Sabe o que disse Ad Gain sobre as mulheres? O que ele disse? Ele disse que quando vejo uma garota bonita na rua eu penso duas coisas. Uma parte de mim quer sair com ela e conversar, ser muito gentil e tratá-la com carinho. E a outra parte dele pensa o quê? Como ficaria a cabeça dela decepada. Se elas tiverem bom caráter, mas forem feias, o que adianta? Bom, isso é só uma hipótese, né? Se elas tiverem bom caráter... Eu sei, eu sei. Não há nenhuma mulher de bom caráter. Bom caráter é uma garota sarada que nos satisfaz em ser promíscua demais e que principalmente fica sempre de boca fechada. Vou contar uma piada. Uma vez quando eu era criança, a professora estava entregando a nota das provas. Aí ele entregou a minha. E perguntaram a minha nota. E eu falei que tirei zero. Aí vem Eromia. Quando eu tirei zero, eles começaram a rir. Mas quando eu tirei a minha doze, eles começaram a chorar. Hein?